Pode se aproximar, Anderson. Nós vamos iniciar seu interrogatório. O interrogatório é um ato de defesa no processo penal. É importante que o senhor saiba que não tem a obrigação de falar nesse momento. O senhor tem a garantia constitucional de permanecer em silêncio, se assim desejar, mas é uma oportunidade do senhor trazer a sua versão para que os jurados possam analisar em conjunto com os outros elementos de prova. O senhor já disse o seu nome completo. Qual é? Anderson Rogério da Silva. Tá. Anderson, você consegue falar um pouquinho mais alto ou não? Consigo. Porque esse microfone não aumenta o som. Ele só capta a tua voz para a gravação que fica no processo. Ok. Tá certo? O teu grau de escolaridade, qual é? Reciso superior completo. Tá. O senhor se formou em quê? Gestão pública. Gestão pública aonde? Na ONU PAR. Tá. A sua profissão? É entregador e servidor público também. O senhor ainda estava nesse cargo de funcionário público ou não? Não. Não? Não pediu exoneração. Pediu exoneração. Qual foi o motivo pelo qual o senhor pediu exoneração? As pessoas que trabalham comigo, elas estavam tirando sarro de mim. Estavam tirando sarro de mim. Eu não entendi. A pessoa estava tirando sarro de mim. Ah, estavam tirando sarro do senhor. E eles tiravam sarro com que situações, por exemplo? Ah, eles sabiam o que tinha acontecido comigo, né? Quando o senhor disse que eles sabiam o que tinha acontecido com o senhor, a respeito do quê? Do estupro. Do estupro. O senhor está conseguindo ouvir ou não? Sim. Tá. E como é que eles sabiam disso? Ah, acho que através de redes sociais. Tinha alguém propagando alguma coisa nas redes sociais? Acho que tinha. Tá. O senhor sabe quem é que estava propagando? Tinha mais de uma pessoa, né? Mais de uma pessoa. O senhor sabe identificar alguma dessas pessoas? Eu acho que o Rinaldo era um deles. Tá. A tua renda mensal, qual era? Era dois e pouquinho. Dois e pouquinho. Há quanto tempo o senhor estava trabalhando como entregador? Qual que era o negócio que o senhor tinha? Então, eu tinha o meu esposo, tínhamos o lanche, né? Aí ela fazia o lanche e eu ia fazer as entregas. Tá certo. O senhor é casado, né? Sim. Tem filhos? Quantos? Tenho uma filha. Qual que é a idade dela? 17 anos. 17 anos. O senhor já respondeu a algum processo criminal? Já foi preso? Já foi processado? Não. Não? Então, tá certo. O senhor Rafael tem a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia. Tudo bem, senhor Anderson? Tudo bom. O senhor mencionou aqui que o senhor foi abusado na infância, pelo senhor Erinaldo. O senhor tem absoluta certeza disso? Sim. Amém. Sobre exatamente os fatos ali, o momento em que o senhor se aproxima dele, atira, quatro vezes que acertam, depois ele aplica os golpes de coronhada. O senhor saiu para fazer uma entrega naquele dia? Esqueci, eu ia fazer uma entrega aí perto. Daí, o que aconteceu? O senhor viu o Erinaldo na rua? Eu vi. Ou o senhor? Eu passei e vi ele, né? Aí eu fiz a entrega e voltei. Entendi. Então era no caminho. No caminho o senhor viu ele na rua ali? Sim. Ele fazendo ali o concerto no carro? Sim. Na hora o senhor identificou como sendo ele? Na hora. E daí o senhor voltou? Deu mais uma volta na quadra? Não, eu voltei, entrei a moto e atirei. Não entendi, desculpa. Eu voltei, entrei a moto e atirei. O senhor voltou então? O senhor voltou com a moto? Eu voltei com a moto, fiz a entrega e voltei. Fiz a entrega e voltei. Entendi. Ah, o senhor foi fazer entrega antes? Fiz a entrega antes. Daí voltou. Nós vimos na câmera lá, o senhor estaciona a moto. Quando o senhor chega próximo do Erinaldo, ele fala alguma coisa? Não. Ele xinga o senhor, alguma coisa assim? Ele, naquele momento, ele provoca, atira alguma risada, dá uma risada, atira um sarro? Não. É, antes, quando eu passei a primeira vez, né? Parecia que ele estava rindo de mim. Parecia que ele estava rindo de mim. Parecia. Eu não entendi, desculpa. Quando eu vi ele a primeira vez, passei ele e ele me viu também, né? Parecia que ele estava rindo de mim. Ele estava rindo de mim. Tá, mas ele estava consertando o carro ali. Tava. Olhando para o carro. Eu vi que ele me viu também, olhou para mim também. Olhou para mim também. Olhou para o carro. Ele teria rido, rido para o senhor, é isso? É. Tá, mas na hora que o senhor chega, se aproxima lá, ele não fala nada? E nem ataca o senhor, né? Não. Tá. E deve o senhor dar quantos disparos nele? Eu me lembro de dois, eu me lembro. Eu me lembro que foram dois, eu me lembro. E depois, quando o senhor vai para cima dele e o agride com socos, como é que... O senhor, assim, por que o senhor achou que não foi suficiente dar os tiros? Suficiente. É, o senhor deu dois tiros, aquilo é o suficiente para matar uma pessoa, né? Por que o senhor continuou dando os socos e até levar ele até o campo e ele caído já sem nenhuma chance de defender, o senhor continuou dando corredas? Na hora da raiva, eu estava com raiva. Com raiva? Entendi. Tá bem, satisfeito, excelência. Doutores, tem a palavra pela defesa. Sim, excelência. O Anderson, quando você passou, você disse que ele te viu, você viu e você disse que ele estava rindo de você, é isso? É isso? Você se sentiu provocado? Sim. Você se sentiu provocado nesse momento? Sim. Sem mais, excelência. Srs. jurados, tem perguntas a fazer ao acusado? Não? Erinaldo, onde que você... Anderson. Anderson, desculpa. Onde que você conseguiu essa arma? Eu prefiro não dizer, doutora. Desculpa, eu não estou lhe ouvindo. Eu prefiro não dizer onde eu comprei a arma. Tá certo. Fazia muito tempo que o senhor tinha essa arma? Fazia. O senhor comprou aqui em Marialva mesmo ou em outro local? Não, em Marialva mesmo. Em Marialva mesmo. Marialva mesmo, Marialva mesmo. O senhor sempre andava com essa arma? Andava. Andava direto com ela. Desde quando começaram a me perseguir, tirar foto minha, eu conseguia andar armado. O que tirava foto do senhor? É a pessoa que eu nunca via a vida. Pessoa que eu nunca via a vida. Em que ambientes que eles fotografaram o senhor? É, indo pro trabalho, supermercado. Supermercado. Quando eu estou fazendo entrega de moto também, as entregas de motos eles paravam pra tirar foto minha. Você levava essa sua preocupação que o senhor tinha com as pessoas, né, perseguindo o senhor, tirando fotos. O senhor levava isso ao conhecimento da sua família? Eu disse uma vez pra minha esposa, uma vez. Tá certo. Uma vez. Com relação a essa situação do abuso que o senhor mencionou, o senhor chegou a levar isso ao conhecimento de alguém da família em algum momento? Não. E por que que o senhor não fez isso? Eu tinha vergonha. Vergonha. O senhor se lembra o local onde isso aconteceu? Eu lembro. Aonde? Foi no campo de futebol na Fazenda Flor do Norte. Fazenda Flor do Norte? Fazenda Flor do Norte. Onde fica essa fazenda? Fica indo pra Santa Fé, no quilômetro 7. E pra Santa Fé, quilômetro 7. Quilômetro 7? É, da Estrada Santa Fé. Santa Fé? É. Tá. A Estrada Santa Fé? Santa Fé. É isso? Isso. O senhor menciona que a vítima, a pessoa contra quem o senhor atirou, teria sido uma dessas pessoas que abusou do senhor. Tinha mais alguém? Tinha. Quem? Tinha um tal de Tiago. 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 Um tal de Ronaldinho. Ronaldinho. E mais outros que eu não sei o nome. Tá certo. E isso aconteceu nesse campo de futebol? Foi. Foi de dia ou foi de noite? Foi de dia. Foi de dia. Alguma, além desses que o senhor acusa de ter abusado do senhor, alguém mais presenciou isso? Mais gente viu. Mais gente viu. Mais gente viu. E o senhor não comunicou para os seus pais? Não. Não. Não comunicou para ninguém da sua família? Não. Tá certo. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer, que entenda importante? Não. O senhor disse que a gente viu a filmagem, que o senhor desceu carregando a mochila que o senhor fazia a entrega. O senhor se lembra se o senhor deu algum tiro quando o senhor estava já naquela parte de baixo, dando as coronhadas? Não. 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 Porque a arma travou, né? É por isso que eu dei coronhada. Ah, tá. Então o senhor passou a dar coronhada quando acabou a arma travou. Travou. Tá. Em 2022, que o Ministério Público do Estado do Paraná move em face de Anderson Rogério da Silva, já devidamente qualificado, processado. Vou poupá-los da leitura do relatório, ele já consta dos autos, e passo direto para a data de julgamento. Nesta data, o conselho, o réu foi submetido a julgamento perante o tribunal do júri. Nesta ocasião, o conselho de sentença reconheceu a materialidade e a autoria atribuída ao réu Rogério, a Anderson Rogério da Silva. Ao votar não ao terceiro quesito, os jurados rejeitaram o pedido de absolvição. Ao votarem afirmativamente ao quinto e sexto quesitos, o conselho de sentença reconheceu que o réu agiu com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso posto, o conselho de sentença julgou totalmente procedente a acusação formulada na pronúncia e condenou o réu Anderson Rogério da Silva nas sanções do artigo 121, parágrafo segundo, incisos 3 e 4 do Código Penal, combinados com o artigo 26, parágrafo único, ambos do Código Penal. Assim, sacramentando a decisão soberana do conselho de sentença em estrito obediência ao mandamento constitucional previsto no artigo 5º da Constituição, em observância ao artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena de forma individual e isolada. Diante da decisão soberana do conselho de sentença, passo a aplicar a pena atenta às diretrizes traçadas também pelo artigo 59. A culpabilidade do réu é induvidosa e a sua conduta é reprovável, contudo é inerente ao tipo penal em que está em curso. O réu é primário, no que tange a sua personalidade e conduta social, não há elementos suficientes nos autos para aquilatá-los, havendo apenas referências de que é homem trabalhador, bom marido e bom pai de família, o que não prejudica. O motivo não ficou suficientemente esclarecido nos autos, portanto, não prejudica o réu. As circunstâncias do crime não ensejam a exasperação da pena, pois não assumiram caráter de excepcionalidade. Saliento que a utilização do meio cruel não prejudica o réu nesse momento processual. Haja vista que servirá como agravante genérica do delito de homicídio na próxima fase da dosimetria. As consequências do delito extravasaram as naturais de penal em questão, haja vista que o réu, haja vista que a vítima deixou cinco filhos órfãos de pais, situação que é irreversível. Aqui trago uma jurisprudência justificando a exasperação em razão da morte de um pai de família, dando continuidade, não restou comprovado que o comportamento da vítima tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do crime. Assim, diante das circunstâncias analisadas, considerando que as consequências foram consideradas prejudiciais, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, atribuindo-a em 14 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, concorrem a atenuante previsto no artigo 65, inciso 3, alínea D, porquanto o réu confessou espontaneamente a prática do crime, com agravante genérica previsto no artigo 61, inciso 2, alínea C do Código Penal, uma vez que o conselho de sentença reconheceu que o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima nos termos do artigo 67 do Código Penal. Verifico que a confissão prepondera sob a agravante objetiva. Sendo assim, procedo à atenuação da pena, reduzindo-a a seu patamar mínimo, ou seja, 12 anos. Isso atenta à súmula 231 do STJ. Saliento por oportuno que não merece guarida, tese arguida em plenário pela defesa, de que o réu faria justo a aplicação da atenuante genérica do artigo 65, inciso 3, alínea C do Código Penal. Isso porque eventual ato injusto da vítima não restou cabalmente comprovado. Pelo contrário, todos os elementos cognitivos angariados durante a instrução do feito indicam que tal provocação é apenas produto do transtorno delirante que acomete o réu. Verificada essa situação por meio de perito, conforme laudo de sequência 112.1. Na terceira fase, o Conselho de Sentença reconheceu que existe a causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único do Código Penal. Sendo assim, reduz a pena em um terço, totalizando a pena de oito anos de reclusão. Ressalto que a diminuição mínima decorre do fato dos peritos que lavraram o laudo pericial, número 41.2011, barra 2003, que foi juntado na sequência 68.2, terem concluído que o réu é portador de transtorno delirante em grau moderado. Nesse contexto, torna definitiva para o réu a pena de oito anos de reclusão. Da detração, o réu permanece preso desde 17 de fevereiro de 2023. Segundo informações do PROJUD, descontando-se o período da prisão cautelar, resta um montante de seis anos, oito meses e dois dias de reclusão a cumprir. A pena privativa de liberdade, hora de imposto ao réu, deverá ser cumprida desde o início sobre as regras do regime semiaberto nos termos do artigo 33, parágrafo 2, alineado ao Código Penal, considerando a quantidade de pena corpórea fixada. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou aplicação do sursis, haja visto o não cumprimento dos requisitos objetivos constantes do artigo 44 e do artigo 77, ambos do Código Penal. Da substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Submetido ao conselho de sentença e condenado nos termos da acusação, e diante das peculiaridades do caso de estado de saúde mental do réu, substitua a pena privativa de liberdade por medida de segurança pelo prazo mínimo de três anos, cuja modalidade de tratamento deverá ser aferida por equipe multidisciplinar em conformidade com os termos da nova resolução do CNJ de número 487. Isso porque verifica-se do laudo de sequência 112.1 que Anderson Rogério da Silva é portador de transtorno delirante codificado na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, CID 10 por F22, em grau moderado, e era, ao tempo da ação, parcialmente incapaz de entender o caráter criminoso do fato. No caso dos autos, trata-se de réu primário com ensino superior completo, emprego estável por determinado tempo, que apresentou mudança no comportamento com a evolução da doença e protagonizou o homicídio hoje levado a julgamento, havendo preocupação desse juízo acerca dos riscos da colocação do réu em liberdade sem o necessário tratamento médico, vez que os surtos que causaram a morte de Alinaldo podem se repetir, representando sua soltura a risco à sociedade. O delito de homicídio versado nos autos revestiu-se de especial gravidade, considerando que cometido, mediante meio que dificultou a defesa da vítima, emprego de meio cruel, conforme reconhecimento feito pelo Tribunal do Júlio, pelo Conselho de Sentença. da situação prisional do réu. Analisando os autos, verifica-se que o juiz substituiu a pena privativa de liberdade por medida de segurança, havendo laudo psiquiátrico, que recomenda tratamento ambulatorial e psicológico. Ocorre que, em plenário e em várias fases do processo, o réu sustentou que foi estuprado por outras pessoas, além da vítima, o que teria motivado o homicídio em questão. Tal fato coloca em risco a ordem pública e exige desse juízo medida mais incisiva, ainda que sujeita a posterior reavaliação. Da detida análise dos autos, verifica-se que Anderson apresenta risco pessoal e a terceiros, conforme guia de encaminhamento emitida pelo médico psiquiatra, Dr. Fábio Brasil, informando que o réu apresenta delírios persecutórios e alucinações descritas na classificação internacional de doenças, como CID-10 por F22.0. Nesse contexto, a informação revela, a prima face, que Anderson é acometido de transtornos mentais, de modo que o tratamento psicológico não seriam suficientes nesse momento para resguardar a sua integridade física, tampouco a de terceiros. Nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas quando presentes, abre aspas, necessidade para aplicação da lei penal, para investigação ou instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais e, dois, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Ainda, o artigo 282, parágrafo 6 do CPP, determina que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o artigo 319 do mesmo Código. Assim, dentre as medidas definidas pelo legislador, aponta-se a necessidade de aplicação da medida cautelar diversa da prisão prevista no artigo 319, inciso 7 do Código de Processo Penal, qual seja a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser ele inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração, que é o caso dos autos. O réu, explico, o réu foi condenado por homicídio qualificado, sustentando ter sido provocado pela vítima, a qual o teria estuprado na infância. Desse modo, ao menos por hora, mostra-se descabida a manutenção da prisão preventiva dele, haja vista que a estrutura da Delegacia de Polícia não possui qualquer condição de dispensar a ele os tratamentos médicos adequados à sua condição clínica. De outro lado, é necessário que se garanta a sua própria segurança de seus familiares e de terceiros, resguardando a ordem pública e a sociedade, porquanto, diante do seu atual quadro de saúde, o risco de reiteração delitiva não é presumido, é concreto. A custódia do réu em entidade psiquiátrica a ser indicada pela Secretaria da Saúde assegurará ao acusado tratamento e demais cuidados necessários, sem qualquer interrupções, a fim de se alcançar a necessária recuperação e inserção social. No ano de 2023, ao editar a Resolução 487, o CNJ deu importante passo no âmbito de execução de medidas de segurança e instituindo a política antimanicomial do Poder Judiciário, estabelecendo princípios e diretrizes para o tratamento de pessoas acometidas por transtornos mentais. No artigo 11 da referida resolução, restou estabelecido que, abre aspas, na sentença criminal que impõe a medida de segurança, a autoridade judicial determinará a modalidade mais indicada ao tratamento da saúde da pessoa acusada, considerados avaliação biopsicossocial, outros exames eventualmente realizados na fase instrutória e os cuidados a serem prestados. A autoridade judicial levará em conta, nas decisões que envolvem a imposição ou alteração do comprimento de medida de segurança, os pareceres das equipes multifuncionais que atenderem o paciente na RAPS, na EAP ou em outra equipe conectora. Veja-se, portanto, que se outrora a simples indicação de um único médico psiquiatra bastava para se determinar a modalidade de comprimento de medida de segurança, agora se exige que a determinação seja após a realização de estudos interdisciplinares, levando-se em conta, inclusive, as condições biopsicológicas do acusado, justamente para que passe a se tratar de um efetivo tratamento para as suas condições e não um mero cumprimento de pena. É bem verdade que a resolução 487 prioriza o tratamento ambulatorial e trata a medida de internação como hipótese absolutamente excepcional, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares veste da prisão e quando não compreendidas como recurso terapêutico momentâneo adequado no âmbito do PTS, quando necessários ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipes de saúde da RAPS. Certo é ainda que se proibiu o encaminhamento do acusado aos ainda existentes hospitais de custódia, como é o caso do Complexo Médico Penal do Paraná, priorizando-se instituições que prezem pelo efetivo tratamento e preservação da dignidade do acusado com transtornos mentais. A par disso, verifico que até que sobrevenham aos altos estudos conclusivos da medida mais adequada ao caso do réu, realizados por equipes multidisciplinares, como determina a resolução do CNJ, considerando ainda que após os fatos, Anderson, de forma voluntária, procurou tratamento na modalidade de internação, bem como que o delito foi praticado justamente em razão da falta de acompanhamento médico complexo, verifico que, ao menos por hora, justamente para resguardar a sua integridade física e mental, além das pessoas do seu núcleo familiar e também a sociedade, a imposição de tratamento na modalidade de internação é medida que se impõe como medida cautelar. Isso posto com fundamento no artigo 282, incisos 1 e 2, artigo 319, incisos 7 e 321, todos do Código Penal, substitua as medidas, substitua a pena privativa de liberdade pelas cautelares impostas na decisão de sequência 14.1, pela medida cautelar de internação provisória, considerando a complexidade da situação mental de Anderson e em conformidade com a portaria de consolidação nº 3, barra GM, barra MS, de 28 de setembro de 2017, especialmente os artigos 79 seguintes, que tratam dos serviços residenciais terapêuticos em saúde mental e que são aplicáveis, eventualmente, ao presente caso, destacando-se a necessidade de atendimento de média e alta complexidade. Dada a urgência, considerando que o réu permanece preso, determino que o Estado do Paranarque, com os custos da permanência integral do réu, em entidade a ser indicada pela Secretaria de Saúde, espeça-se mandado de internação. Oficia-se à Secretaria de Saúde desse município, solicitando vaga para internação do atuado, em local que obedeça as diretrizes da Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, devendo ser efetivada no prazo máximo de 72 horas. Até a efetivação da transferência, o atuado deverá ficar segregado na cadeia pública em que está, separado dos demais presos, porquanto sua soltura certamente colocará em risco sua integridade física e a de terceiros, como já dito. Para tanto... Isso. Dos bens apreendidos. No que tanja a blusa, o capacete, o telefone celular, a caixa térmica e a calçadinhas apreendidas em juízo, porque utilizados no crime, decreta o perdimento em favor da União e determina, desde logo, a destruição de tais bens, porque é imprestáveis. O réu deverá arcar com as custas de despesas processuais. Deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, vez que não há pedido nesse sentido. Em atenção ao artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, dos familiares da vítima, ora presentes nesse plenado, por intimados dessa sentença. Após o trânsito em julgado, tomem-se as seguintes providências. Remetam-se os autos a contador, para o cálculo das custas, intimando-se o réu para que refetue recolhimento da verba no prazo de 10 dias nos termos do artigo 686 do Código de Processo Penal. Formem-se os autos de execução. Oficie-se ao TRE, comunicando a condenação do réu com suas devidas identificações, acompanhado de fotocópia da presente decisão, para a suspensão dos direitos políticos em cumprimento ao artigo 71, parágrafo 2º do Código Eleitoral, combinado com o artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Cumpram-se as disposições contidas no Código de Normas da Corregidoria Geral de Justiça no que forem aplicadas. Doe-se por publicada em plenário do júri às 18 horas e 57 minutos. E as partes e o réu por intimados. Registres. Podemos todos nos sentar? Anderson, o senhor já tem ciência de que houve uma condenação, houve a substituição da sua condenação por medida de segurança. Há uma determinação para a internação provisória do senhor para o cumprimento dessa medida de segurança. Os desdobramentos vão ocorrer após a estabilização dessa sentença, até porque seus advogados podem dela recorrer, existe um prazo para isso, mas estabilizada a sentença e determinado cumprimento, o senhor passa a cumprir a medida de segurança ou outra que for objeto de revisão por parte dos tribunais superiores. O senhor fica ciente disso. Agradeço de maneira incisiva aos senhores jurados. Senhores, não há julgamento pelo tribunal do júri. Hoje foi a primeira vez que eu apliquei essa resolução do CNJ que trata dessa nova política antimanicomial relativa aos casos de portadores de alguma anomalia que impeça o cumprimento regular da pena. Por isso, a demora, eu estava checando alguns dados para tentar dar a melhor solução para o caso concreto. Os senhores estão convocados para o dia 19, não faltem. Nós temos um outro júri um pouquinho mais complexo que esse. e essa angústia de saber se a decisão foi correta, se não foi, eu costumo dizer que isso vai acompanhá-los por um bom tempo. A gente tem um recorte da vida do Anderson, um recorte da vida da vítima, a gente tem uma previsão legal que determina que determinadas condutas devem ser punidas para o bem comum, para que todos possam viver em uma harmonia relativa, vamos dizer assim. E esses julgamentos, eles são muito importantes para que seja estabelecida a ordem. Como eu disse, ela pode não prevalecer, esse julgamento, mas a decisão dos senhores é soberana, porque o tribunal, ele não muda, ele pode fazer algum ajuste em dosimetria na parte que me diz respeito, mas em relação à decisão dos senhores, ou eles anulam o julgamento, ou eles confirmam o julgamento. Não tem possibilidade de mudar a decisão dos senhores, a não ser por meio de uma anulação e um novo julgamento. Por isso que se diz que a decisão é soberana. Agradeço, agradeço, aguardo até da população da sentença. O réu vai ser conduzido de volta a Rolândia, aguardando os desdobramentos. A família da vítima, esse foi o julgamento que foi realizado. A minha função, como eu disse no início, é garantir o devido processo legal. A morte de uma pessoa é uma coisa muito triste, muito grave, ainda mais em circunstâncias como as que se deram nesse processo. Lamento, tenham a minha solidariedade. A família do réu também, da mesma forma, é uma situação que causa uma tragédia generalizada para todos os envolvidos. Já agradecer ao início, mas agradeço a presença da Polícia Militar, sempre muito prestativa, que garante a segurança e a ordem durante os julgamentos. dos agentes penitenciários do DEPEN, que vieram de Rolândia hoje, nessa missão de trazer o réu e fazer a escolta dele. Agradeço ao esforço e a hora extra de todo o staff do Poder Judiciário, que nesses dias de julgamento se mobiliza e se concentra nos atos do plenário. E, por fim, não menos importante, saúdo novamente à Banca de Defesa, aos doutores, acompanhado do pai, gostei da homenagem do pai, meu pai era promotor de justiça, hoje aposentado, talvez ele gostaria que eu fosse promotora, eu tentei, mas não consegui, tentei com todas as minhas forças, não consegui, o que eu consegui foi ser juíza, então estou aqui até hoje. Mas essas, essa alegria de ver o filho em plenário atuando, dessa fala do seu pai, que também atuou bastante em plenário, o senhor disse que ele é firme e forte na atuação. Foi advogado. Foi advogado? Falecido? Já? Não, não. Não, pigo. Não, ninguém foi advogado, a pessoa continua, mas exercendo outras funções. Então, agradecer à urbanidade e à seriedade dos debates e à maneira como os senhores trazem os seus argumentos de forma direta para que os jurados compreendam de uma maneira mais simples. Obviamente, cada um defende a sua versão, cada um defende o seu ponto de vista. No caso de hoje, nós tivemos uma convergência em relação à aplicação do artigo 26, que é a semi-imputabilidade do Anderson. Muitas vezes, isso não acontece, mas esses desdobramentos jurídicos que se dão, inclusive os embates no plenário, eles são comuns e se dá em razão da forma guerrida com que cada um defende a sua versão e a sua visão a respeito dos fatos. Sem mais delongas, dou essa sessão de julgamento por encerrada e esperando que a família da vítima possa algum dia sublimar esse sentimento de dor que ainda vai acompanhá-los por muito tempo. Uma boa noite para todos. Eu vou fazer duas correções na sentença e já te devolvo. Tá. Tá. Corre. Corre.